Olá pessoal, bora resolver mais uma questão dessa prova feita pela VUNESP em 2019. Se você não viu as outras questões, clica nessa letra aí que tem a playlist. Se ela não estiver completa, estou colocando devagarzinho no site. Se você está vendo mais para frente, a playlist está completinha, ok? O enunciado dessa questão está aqui na descrição desse vídeo e também no site do Matemadica. Se inscreva aqui no canal, assim toda vez que tiver questão nova. Vídeo novo, você vai receber uma notificação e também pode acompanhar lá no site. É só você procurar por assunto que tem tudo lá e dá uma conferida que está bem legal. Eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução, ok? Então foi! E aí, conseguiu resolver essa questão de regra de 3? Ela parece ser uma regra de 3 composta, mas na verdade é uma regra de 3 simples e tem alguns detalhes no enunciado, na hora da gente montar, que pode ser que você se enrosque. Então vamos devagarzinho lendo para tudo fazer sentido. Três máquinas idênticas com a mesma força de produção, trabalhando juntas e ao mesmo tempo, fabricam certa quantidade X de um tipo de parafuso em 5 horas e 42 minutos de trabalho ininterrupto. Já vamos anotar isso separando todos os dados. Três máquinas, então tem a coluna de máquinas, tem a coluna de parafusos e tem a coluna do tempo, que é o tempo que leva para fazer esses parafusos. Então são três máquinas com X parafusos produzidos em 5 horas e 42 minutos. Então 5 horas e 42 minutos. Vamos continuar lendo. Certo dia, por motivo de queda de energia elétrica, a produção de parafusos foi interrompida exatamente quando se produziu 4 nonos da quantidade X. Então produziu 4 nonos de X. Quer dizer que faltou uma quantidade. Quanto? Faltou 5 nonos de X. Porque é a fração complementar. 4 nonos produziu, faltou 5 nonos. Se você tem dificuldade, desenhe uma barrinha com 9 quadradinhos e veja o que você tem. São 4 que você já fez de um total de 9 que faltam. Se você tem dificuldade nas frações, nessa parte aqui, é porque você tem dificuldade em matemática básica. E eu criei um curso para você tirar essa dificuldade da frente e aprender matemática de uma vez por todas, ok? Então vamos continuar lendo. Se você se interessou por esse curso, é o primeiro link na descrição desse vídeo. Ou só clicar no e-card que você vai ser direcionado lá para o site do Matemáticas, que também tem tudo para você ver lá, ok? Vamos continuar lendo que tem mais coisa nessa regrinha de 3. Então recapitulando, vou apagar isso aqui. Então 3 máquinas produzem uma quantidade X de parafusos em 5 horas e 42 minutos. Já foi produzido 4 nonos de X, dessa quantidade que a gente não tem. E faltou, que a gente conseguiu tirar, 5 nonos. Então beleza, vamos continuar lendo porque a gente ainda não sabe o que tem que resolver, o que a gente precisa. Para a produção do restante da quantidade X de parafusos, então essa quantidade X de parafusos, as máquinas ainda precisam trabalhar, nas mesmas condições, um período de tempo igual a 3 horas e... Então beleza, a gente não vai pegar essa quantidade X total para fazer. Vai ser essa quantidade que faltou, 5 nonos de X, ou 5X sobre 9. São as mesmas três máquinas. E o tempo? O tempo é exatamente o que a gente quer. Eu vou chamar de Y, porque a gente já usou X aqui. Vai faltar o X e o Y. Mas vamos com calma que você vai ver que a gente não vai precisar do X. Ele disse que vai ser 3 horas e alguma coisinha. Agora vamos ver isso aqui, que é uma regra de 3. Primeiro, vamos ver onde está a nossa coluna do que a gente está em busca. A gente está em busca do Y. Essa é a nossa pergunta do problema. Então essa é a coluna de referência. Essa coluna de referência a gente vai comparar com as outras duas colunas. E como o número de máquinas aqui é igual aqui, então a gente pode desprezar essa coluna aqui. E aí virou uma regra de 3 simples. Então a gente só vai trabalhar com parafusos e tempo. E a gente quer esse Y aqui. Agora vamos por partes, porque eu disse que o enunciado vinha cheio de detalhes. São 5 horas e 42 minutos. Vamos transformar esses 5 horas em 42 minutos? Tudo em minuto, para a gente poder fazer conta. 5 horas completas vezes 60, porque cada hora tem 60 minutos. 5 vezes 60, 300 minutos. Mais os 42. Então 5 horas e 42 minutos. A gente tem um total de 342 minutos. Então vamos substituir aqui. 342. Pronto. Agora que a gente já separou tudo que a gente precisava do enunciado, fez as transformações e está tudo organizadinho, vamos comparar as colunas de parafuso e tempo para ver se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, quanto mais tempo eu tiver, não precisa olhar os números. Quanto mais tempo eu tiver, eu vou produzir mais ou menos parafusos. Então, mais parafusos, ou melhor. Quanto mais tempo eu tiver, as máquinas vão produzir mais ou menos parafusos. Quanto mais tempo, mais parafusos vai ser produzido. Ou seja, as grandezas são diretamente proporcionais. Quando o tempo aumenta, o número de parafusos também vai aumentar. Quando o tempo diminui, o número de parafusos também vai diminuir. Agora a gente já comparou. Vamos fazer conta, finalmente. Como as duas setas estão para o mesmo sentido, a gente vai copiar do jeito que está. Então, vai ficar 342 sobre y igual a outra fração, que é x sobre 5x sobre 9. Cuidado com isso aqui. Isso aqui é matemática básica, é o curso que eu falei. Vamos fazer essa continha aqui. Então, vamos manter essa primeira parte. 342 sobre y igual, mantém essa daqui, x, vezes o inverso da de baixo, porque é uma divisão de frações. Então, vai ficar 9 sobre 5x. Vamos fazer essa multiplicação. Vai ficar 342 sobre y igual a 9x ou x vezes 9, 9x sobre 5x. Aqui, a gente precisaria do valor de x e de y, de x ou de y para a gente continuar. Só que tem um pulo do gato, onde todo mundo, ou melhor, grande parte das pessoas tem dificuldade, que é a simplificação. Se você tem x aqui em cima e x aqui embaixo e está multiplicando e está multiplicando, a gente pode cortar. Então, foi embora o x, sobrou 1 e 1. Ou seja, a gente não precisava do valor de x para resolver. Então, 342 dividido por y igual a 9 quintos. Agora sim, é só multiplicar em cruz. Vai ficar 9y, 9 vezes y, igual a 342 vezes 5. 9y igual a 342 vezes 5, 1710. Esse 9 que está multiplicando vai passar dividindo. 9 igual a 1710 dividido por 9. y igual a 190. 190 é o quê? Nosso y, tempo em minutos. Então, é minutos. Então, o total de horas, 190 minutos. Só que não está em minutos a resposta. Está em hora. Como é que a gente faz isso? Pega esse 190 e divide por 60. Então, vai ficar 190 dividido por 60. Vai ficar 3 vezes 60, 180. Para 190, faltam 10. Então, quer dizer que para produzir o restante do que faltou da produção quando caiu a energia, que foi isso aqui, levou 190 minutos. Ou 3 horas e 10 minutos. 3 horas e 10 minutos, que ele disse que era 3 horas e alguma coisa. Esses 10 minutos estão na alternativa P. Esse exercício é cheio de detalhes no enunciado. Depois que a gente estruturou ele aqui inicialmente, viu tudo o que a gente precisava, a gente partiu para a regra de 3. Então, você tem que ir com calma, separar tudo antes de fazer conta no meio do caminho. E aí, você tem que tomar cuidado com a parte básica de matemática para você não se perder nas continhas depois que você entender o enunciado. Se você tem dificuldade, eu volto a falar para você. Tem um curso legal para você destraumatizar e aprender de uma vez por todas, ok? Se você se enroscar nessa questão em algum lugar, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho que eu tenho certeza que você vai entender. Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Não deixe de se inscrever aqui no canal, dar aquele joinha, compartilha com os amigos e bora para a próxima questão. Muito obrigado e tchau!